Goiânia é o berço da música sertaneja, mas tem um espaço agora para quem gosta de rock. A casa que fica no setor Bueno é toda decorada com quadros de grandes artistas, instrumentos musicais e elementos que remetem ao mundo do rock'n'roll. A grande inauguração do Day Rock Steakhouse aconteceu na noite desta terça-feira. A decoração até faz pensar que nós estamos naqueles pubs americanos das décadas de 1950 e 1960. E é justamente esta a proposta, unir pub e restaurante em um ambiente bastante diferenciado. Nós temos uma casa em Goiânia que faz jus ao rock. No cardápio são várias opções, com excelentes cortes bovinos, carne de frango e suína, opções de peixes e frutos do mar. A casa ainda conta com hambúrgueres e massas. De bebidas são servidas cervejas artesanais, drinks com destilados e vinhos. Realmente, uma delícia. Tem várias opções de drink, né? A comida também. Tomando. O empresário Fabrício Magalhães é um dos responsáveis pelo novo ponte aqui de Goiânia. Em 1999 eu morei nos Estados Unidos e era a minha paixão. Quando eu chegava numa casa assim eu ficava fantástico. Os pubs americanos eram bem tradicionais, bem coisa. E nisso eu falei que um dia eu vou abrir uma casa bem tradicional, americana mesmo. Um restaurante realmente com uma casa de show. Muito bom. Parabéns. Boa sorte.